Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Marcelo Calero foi anunciado agora há pouco para o comando da Secretaria de Cultura. A repórter Thaísa Dias acompanhou a entrevista e traz para a gente os detalhes ao vivo, Thaísa. Olá, Renata. O novo secretário nacional de Cultura é o atual secretário municipal da pasta no Rio de Janeiro. Marcelo Calero vai responder pelas políticas que antes ficavam a cargo do Ministério da Cultura, que foi fundido com o Ministério da Educação. Em entrevista aos jornalistas, ele disse que a prioridade da sua gestão é quitar os pagamentos do antigo Ministério da Cultura ao setor cultural, aos produtores, aos realizadores. E que o diálogo vai ser o grande foco do trabalho dele à frente da cultura. Marcelo Calero foi apresentado aos jornalistas pelo Ministro da Educação e da Cultura, Mendonça Filho. O ministro disse que a cultura sairá fortalecida da integração com a educação e que, inclusive, os recursos para a área serão ampliados. É com você, Renata. Obrigada, Thaísa, pelas informações ao vivo. Boa noite. E José Serra é o novo ministro das Relações Exteriores. A cerimônia de transmissão de cargo foi agora à tarde no Itamaraty. Serra fez uma lista de diretrizes que pretende seguir à frente do Itamaraty. O ministro José Serra listou em seu discurso dez diretrizes que pretende adotar no comando das Relações Exteriores. Entre elas, Serra afirmou que a diplomacia do país vai voltar a refletir de forma intransigente os valores da sociedade brasileira. E estará a serviço do Brasil como um todo. Outra diretriz citada por Serra é que o Brasil buscará o protagonismo internacional com relação ao meio ambiente. Característica que o novo ministro das Relações Exteriores citou como fundamental, dada as condições naturais do Brasil, por deter a maior parte da Amazônia e das reservas de água doce do mundo. Nesse contexto, o ministro quer que o Brasil desempenhe papel proativo e pioneiro para conter as consequências da mudança do clima. José Serra também afirmou que o Brasil não vai mais restringir sua capacidade produtiva por conta da adesão à Organização Mundial do Comércio. Segundo o ministro, as negociações que envolvem a OMC não vêm prosperando com a rapidez necessária. O ministro das Relações Exteriores ainda disse que vai incrementar a atuação na busca de parcerias comerciais bilaterais. José Serra citou a Argentina e o México como países que receberão atenção especial. E disse que pretende ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a Europa, os Estados Unidos e o Japão. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, também citou como diretriz a busca de novos parceiros na Ásia e o fortalecimento das relações com a China, a Índia e a África. Ao terminar de listar as dez diretrizes, o ministro José Serra acabou por incluir mais um item que diz respeito à segurança das fronteiras. A proteção das fronteiras, hoje o lugar geométrico do desenvolvimento do crime organizado no Brasil, vamos ter isso claro. Que se alimenta do contrabando de armas, contrabando de mercadorias, que é monumental, e do tráfico de drogas. Em especial, nos empenharemos em mobilizar a cooperação dos países vizinhos para uma ação conjunta contra essas práticas criminosas que tanto dano trazem ao nosso povo e à nossa economia. Nos quatro primeiros meses deste ano, o Disque 100 recebeu quase 5 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. O número é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o serviço do governo federal recebeu mais de 6.200 denúncias. A maior parte das vítimas é do sexo feminino e 60% dos suspeitos são homens. Grande parte das denúncias indica que os casos foram dentro do ambiente familiar, envolvendo mãe, pai, padrasto ou um tio da vítima. Em quatro anos, a Lei de Acesso à Informação estabeleceu uma nova relação entre o cidadão e o Estado. Só neste período, foram cerca de 400 mil pedidos de acesso à informação de órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Ter acesso a informações públicas, como por exemplo, de que forma o governo está usando o dinheiro arrecadado com impostos, está na Constituição. Mas a lei que regulamenta esse artigo só entrou em vigor em 2012. Quatro anos depois, muita gente desconhece a lei. Não, não conheço, nunca ouvi falar. Ouvi falar assim por sinopse das redes sociais, mas não sei bem a fundo, né? Qualquer pessoa pode pedir informações de seu interesse aos órgãos públicos e é possível solicitar pela internet. Quem mais faz uso dessa ferramenta são os jornalistas e as organizações não governamentais ligadas à fiscalização e ao controle dos gastos do dinheiro público. Desde que a lei entrou em vigor, foram 400 mil pedidos de acesso à informação aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Por meio do Serviço de Informação ao Cidadão e SIC, Canal Unificado de Recebimento dos Pedidos de Acesso, foram quase 380 mil pedidos ao Poder Executivo Federal. 98% foram respondidos em um prazo médio de 14 dias. A ONG Transparência Brasil é uma das instituições que atuam com a divulgação de dados públicos e encontrou na Lei de Acesso à Informação a ferramenta ideal para desenvolver seu trabalho. A administração de conforme forma é obrigada por lei a responder. Se não responde, ela está infringindo a lei. Sem dúvida, a gente está num momento agora muito diferente do que era há quatro anos atrás. Existem instrumentos, de fato, para fazer a solicitação de informação. A lei mudou a cultura da administração pública. Antigamente, a informação era da administração e ela pouco disponibilizava ao cidadão. Hoje, a informação é pública do cidadão e, como regra, assim tem que ser tratada. Então, isso demonstra, na verdade, que o Estado brasileiro está mudando o seu comportamento e a cultura pró-transparência. Quase 14 milhões de famílias vão ter a renda complementada pelo programa Bolsa Família neste mês de maio. Os pagamentos tiveram início ontem e seguem até o próximo dia 31. Neste período, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai transferir mais de 2 bilhões de reais às famílias de baixa renda inscritas no programa. Para saber o dia em que o recurso estará disponível para saque, o beneficiário precisa observar o último dígito do número de identificação social impresso nos cartões. O valor fica disponível para saque por 90 dias. E o Ministério da Saúde confirmou 1.384 casos de microcefalia no país. As informações reúnem dados encaminhados semanalmente pelas Secretarias Estaduais de Saúde até o dia 14 de maio. No total, foram notificados 7.534 casos suspeitos desde outubro do ano passado, sendo que 3.332 permanecem em investigação. Outros 2.818 casos foram descartados. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite na Voz do Brasil e no NBR Notícias às 20 horas. Acompanhe também todos os detalhes nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também todos os detalhes nos comentários.